Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou utilizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Os melhores super saiyajins que nunca existiram, hein nerd? Bora assistir esse vídeo desse mito naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. Eu vi que vocês pediram para um caramba aí nos comentários desse vídeo. E eu gosto do canal do Peter e também aí das análises dele que ele faz. Então bora ver quais são esses saiyajins aí. Eu já imagino que deva ser daquele Dragon Ball F antigo. E também talvez aí, não sei, eu não tô acompanhando, mas seja daquele Dragon Ball Hill, sei lá. Então não, ainda deixa um seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reiteza poderosa, Black Shark está aqui pra vocês beijarem à vontade. Continuem aí sentadinhos me dando visualizações e vocês já sabem o esquema no canal. Vai nadar com o tubarão? Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, se demora, bora pro que interessa direto ou pro react? É claro, depois da vinheta, valeu! Todo fã de Dragon Ball adora as transformações de Super Saiyan. Desde a primeira com o Goku lá na saga do Freeza, passando pelo Super Saiyan 2, 3, até o Super Saiyan 4 do Dragon Ball GT, que tem até um visual bem legal e é uma das favoritas de todo mundo, todo mundo, por exemplo, dessas transformações. Acontece que o Dragon Ball GT não faz parte do cânone, não é canônico, o que aconteceu lá não é oficial. E assim como o GT, tem muita coisa de Dragon Ball que não existe oficialmente, incluindo várias outras transformações de Super Saiyan. E algumas são mais legais do que as oficiais, além de serem muito, mas muito mais poderosas do que qualquer coisa que já rolou oficialmente no canônico. Vamos conferir essas transformações? Bora ver! Bora lá! Galera, se o universo oficial de Dragon Ball, né, criado pelo tio Aquila, já não fosse grande o suficiente, tem ainda tudo o que os fãs criaram. E sério, tem muita coisa e isso aconteceu pelo seguinte, né? Quando Dragon Ball Z acabou, lá no final da saga do Madibu, logo fizeram o Dragon Ball GT, que naquela época era canônico, era oficial. Muita gente achou que era canônico no início. Só que, quando acabou o Dragon Ball GT, se foi em 1997, não tinha mais nada que os fãs pudessem acompanhar. Ficou paradão mesmo, todo mundo órfão. Só foi surgir material novo em 2013, com o filme da Batalha dos Deuses. Foi a primeira vez que o Bills apareceu. E o anime mesmo de Dragon Ball Super só foi rolar, de verdade, lá em 2015, ou seja, de 97 até 2013, não teve absolutamente nada de Dragon Ball. Galera, são 16 anos sem nada, é um hiato muito grande. Aí, nesse meio tempo, surgiram várias continuações, várias histórias, só que todas criadas por fãs, que renderiam bem se fossem oficiais, que são muito, muito bem feitas. Uma dessas fanfics mais famosas era o Dragon Ball AF, que muita gente chegou a acreditar que era real, que iam fazer mesmo. Também achei na época. Os fãs, inclusive, animaram algumas cenas, o negócio quase saiu do papel, mesmo sem ser oficial, olha isso. Olha que ponto chegou. E sabe quem criou o Dragon Ball AF? Um cara chamado Toyotaro, que fez umas artes tão boas que até o tio Akira Toriyama acabou gostando. Tanto que chamou ele pra cuidar do mangá de Dragon Ball Super depois de tudo isso que ele fez. Por isso que eu falo, galera, você começa com seus desenhos aí, sem querer nada, sem nenhuma pretensão, quando você olha, você tá trabalhando numa empresa gigantesca. Por isso que você sempre tem que mostrar que você tem talento. Se você não tem, começa a aprender. Vamos desenhando animes, hein? Já abasindo, hein? A verdade, galera, é que o conceito que criaram no Super Saiyan Deus e Super Saiyan Blue é bem mais simples e muita gente preferia algo na linha do Super Saiyan 4 do GT. Muita gente preferia aquilo. Ou até do 3, que é oficial, mas visualmente é bem melhor do que só mudar a cor do cabelo. Muitas dessas versões criadas pelos fãs, algumas do Dragon Ball AF, seguem a linha do GT, porque na época ele era canônico. Então todo mundo acabou pegando um caminho bem diferente do que rolou lá no Super. E é isso que é legal, né? Imagina como seria se o AF tivesse sido real, se o GT ainda fosse canônico e como eles teriam seguido essa história caso o Super nunca tivesse existido. Vamos lá? Vamos ver. Bora ver. Super Saiyan Ultra Master. O Super Saiyan Ultra Master é uma das formas mais novas que já apareceram nas fanfics por aí. E ela é visivelmente muito boa também. Dá pra perceber que ela tem relação com o Super Saiyan 4 de Dragon Ball. O GT é quase uma versão atualizada dela, né? Maneiro. Dessa forma seria alcançada quando o Super Saiyan 4 conseguisse ativar também o Ki Divino. Ao mesmo tempo, aí ela é basicamente a mesma coisa visualmente, só que sem os pelos do 4. Quase uma atualização dela mesmo, sabe? Na história, o Goku e o Vegeta conseguem essa transformação e depois ensinam ela pro Gohan, pro Goten e pro Trunks. Bravo. Super Saiyan em roxo, essa também é uma das mais recentes. Caraca, mano, olha isso. Nunca tinha visto essa não. Na verdade, elas funcionam de uma forma mais ou menos parecida. O Super Saiyan em roxo é uma mistura de várias técnicas e transformações. É quase um daqueles cheats de videogame. Pra chegar nessa forma, o Saiyan precisa chegar no Super Saiyan 4, ativar o Ki Divino do Super Saiyan Deus, mais o Kaioken aumentado 50 vezes e ainda o instinto superior. Ainda não totalmente dominado. Na fanfic, quem consegue fazer isso são Goku, Vegeta, um personagem não oficial chamado Z e o Bardock, pai do Goku. Parece até que nessa versão da história, eles costumam bem mais fácil pro Goku do que no Dragon Ball Super, hein? Se o Bardock Super Saiyan já era bom, imagina com o instinto superior e mais um monte de coisa. Super Saiyan 5, essa é a transformação mais famosa do Dragon Ball AF que eu falei antes, né? Aquela história do Toyotaro. O Super Saiyan 5, obviamente, é o próximo nível de poder depois do 4, que é o que a gente viu em Dragon Ball GT, ok? O Goku teria alcançado o Super Saiyan 5 depois de passar um tempo treinando com o pai e com o Han. E ela é uma forma praticamente incontrolável. É bem parecido com o 4, só que os pelos e o cabelo ficam prateados. E aquela fúria do macaco gigante Osaru, que você precisa controlar pra atingir o Super Saiyan 4, ela volta com tudo. Esse visual prateado acabou servindo de inspiração lá na frente pro instinto superior de Dragon Ball Super. Lembra que o Toyotaro começou a trabalhar junto com o Tio Akira? Aliás, tem algumas coisas do AF que foram adaptadas com o Dragon Ball Super. Sim, aconteceu. Por exemplo, no AF tem tipo um clone do Goku, que também chega no Super Saiyan 5, que serviu como modelo pro Goku Black, lá na saga dos Amazon. Olha isso. Legal. Super Saiyan 6. Uts, mano. E alguém pensou também numa evolução pro Super Saiyan 5 do Dragon Ball AF, que é obviamente o Super Saiyan 6. Essa forma seria alcançada quando o Saiyan, ao mesmo tempo em que ele libera toda a fúria dele, ele também ativa o Ki Divino. Essa transformação deixa o cara mais ou menos no mesmo nível de um deus. É uma mudança realmente bem grande, né? Apesar do visual ser mais ou menos igual o 4 e o 5, só que com pelo e cabelos dourados. Pelo e dourados. E os olhos vermelhos. Dizem que o Goku Super Saiyan 6 conseguiria vencer o Bios com uma certa até tranquilidade, mas eu não sei. Será que é tudo isso mesmo? Fora que ela também tem essa coisa de ser incontrolada. Se o 5 é, por que o 6 não seria? Verdade. Super Saiyan Spectral. Aqui a gente tem uma transformação bem especial, já um pouco fora da curva, né? Isso é um pouquinho fora da obra. O Super Saiyan Spectral seria uma forma onde o Saiyan perde a força física, a força bruta, mas em compensação ele ganha demais em força mental. E principalmente no Ki. É tanta energia que o cara consegue ser mais forte, mais rápido, só com o Ki. Mesmo sendo mais fraco fisicamente do que outras transformações. Uma curiosidade, galera, é que só um personagem conseguiu essa transformação até hoje, e não é o Boku. Na verdade, é o Vegito a fusão do Goku com o Vegita pelos brincos Potara. Talvez o Godita, que é a fusão dos dois pela dança Metamoro, consiga chegar nessa forma também. Mas ninguém fez isso acontecer até hoje, até porque isso demanda tanta energia que a fusão Metamoro duraria poucos minutinhos, muito rápido. Ia se esgotar bem antes da meia hora que ela costuma durar normalmente. Super Saiyan 9. Aqui você percebe que a gente deu um salto, um salto enorme. E a gente chegou no Super Saiyan 9. Mas você já vai entender por quê. Lembra que o Super Saiyan 5 já é bem estável, bem difícil de ser controlado, praticamente impossível? Falei isso agora, né? Isso só vai piorando conforme você vai subindo. Mas aí quando você chega no 9, a coisa, ela estabiliza e se mantém melhor. Para conseguir chegar nessa forma, basta chegar no Super Saiyan 7. E derrotar um inimigo que seja mais forte do que você. Aí você pula direto para o 9. E isso é uma coisa ótima, né? Porque quando o Goku alcançou esse nível, junto com o Vegeta, cada um derrotando uma versão Majin do Shenlong e do Porunga, eles precisaram usar esse nível de poder para deter o Gohan, que tinha virado o Super Saiyan 8. E estava completamente descontrolado, quebrando tudo. O visual é bem diferente, lembra o Super Saiyan 2. Só que a pele é branca e o cabelo fica azul claro. O visual é bem estranho mesmo, né? Sem muito sentido com as anteriores. Mas quando a gente chega nesse nível, o sujeito vira realmente tipo um deus. Super Saiyan 10. E ainda tem a próxima forma depois dessa. Quando a gente chega no Super Saiyan 10. Galera, sério. 10 transformações é muita coisa. Essa forma é uma evolução física da anterior. Caraca. O Super Saiyan 10 aparece muito mais musculoso. Muito mais forte do que o Super Saiyan 9. E agora, né, o corpo do mutador é totalmente coberto pelo cinza. O cabelo também fica um pouquinho diferente, né? É mais comprido do que as primeiras transformações. Só que ainda assim, um pouco maior do que o Super Saiyan 9. Ninguém sabe se essa transformação mantém a estabilidade do 9 também. Ou se o cara volta a sair do controle. Que é o que eu acho que acontece. Só pelas imagens que a gente tem dessa forma, dá pra perceber que ele se descontrola completamente. Não parece um pouco um Hulk? Então eu acredito que o comportamento seja mais ou menos esse, né? Descontrole. Então mais seguro parar no 9 mesmo. Ficar de boa. Já é muito poder pra controlar. Pra chegar nessa forma, só sendo o Goku ou no máximo o Vegeta com muito esforço. Talvez alguma das fusões deles, né? O Godito ou o Vegito. Mas mesmo assim, pareceu um nível praticamente impossível ser alcançado. Doideira, hein? Super Saiyan Divino. O Super Saiyan Divino seria uma forma exclusiva do Goku. Ninguém mais consegue chegar nessa transformação, porque ela tem um poder realmente diferente e absurdo. O Goku virou o Super Saiyan Divino depois de assassinar a essência do Kaiô Supremo, o Dai Kaiô Shin. Aquele mesmo que o Majin Buu absorveu e ficou gordo. Poxa. Ele assimilou a essência do Dai Kaiô Shin e ainda ativou o Super Saiyan Blue, que usa o Ki Divino. Na verdade, ele acabou meio que substituindo o Super Saiyan Blue por essa nova forma. Segundo a história criada por algum fã, é a transformação que ele usa pra devorar o Moro. O devorador dos planetas no final do arco da Patrícia Galáctica. É um poder exclusivo e provavelmente impossível de ser superado. Mas pode ser que tenha um nível ainda mais incrível, hein? Super Saiyan Deus Ultimate. Se o Super Saiyan Divino é uma forma exclusiva do Goku, o Super Saiyan Deus Ultimate é uma forma exclusiva de ninguém menos que o Gohan. Ah, o Gohan. Essa forma, galera, na verdade, é uma mistura do Gohan Super Saiyan Deus com o poder do Mystic Gohan depois que o velho Kaijin ativa esse poder dele de novo. Pra vocês terem uma ideia, o Gohan como Super Saiyan Deus Ultimate consegue derrotar o Super Bull com muita facilidade. Mesmo depois do Super Bull ter absorvido o Vegito, o Gohan Super Saiyan Deus Ultimate consegue bater de frente com qualquer deus, incluindo aí os deuses da destruição e se imobiar até mesmo os anjos. Whis, por exemplo. O mais interessante dessa transformação é que com ela, né, o Gohan finalmente fica mais poderoso do que o Goku. Realmente, né? Todo mundo tinha certeza que ia acontecer de verdade depois da saga Cell, mas acabou não rolando oficialmente, né? Com os fãs, o Gohan conseguiu uma transformação só dele e ficou mais poderoso do que o Goku e muito provavelmente mais poderoso do que qualquer um dentro de toda a obra de Dragon Ball. Caraca, maluco. Bom, é isso, Whidos. Esse daí foi o nosso querido, amado Peter Duwey. Nerd, cara, trazendo aí as transformações de Super Saiyajins que nunca existiam, que eu achei muito top. Realmente, cara, se o tio Akira tivesse trazido pelo menos umas duas ou três dessa daí, já daria um diferencial bem maior do que o que a gente viu no Super, né? Que pra mim, sinceramente, assim, foi bom, foi legal, foi interessante ver o conceito do Super Saiyajin Deus, Super Saiyajin Buu, o estilo superior, mas, cara, pra mim o cabelo não mudou o formato. Eu acho maneiro quando muda o formato do cabelo. Por isso que eu gosto do Super Saiyajin 4, porque é um formato maneiro, é uma transformação diferenciada. Tudo bem, estilo superior não é transformação técnica, legal, mas meio que dá uma transformadinha ali no visual dele, de certa forma. Mas não muita coisa. Então, se tivesse trazido essas transformações aí, pegado alguma desses fãs aí, cara, ia ser muito maneiro, daria uma oportunidade para outras pessoas também, como ele fez com o Toyotaro, enfim, cara, mas é só minha opinião. Então, isso mesmo, eu vou ficando por aqui, só deixem nos comentários os vídeos que vocês querem que eu assista com vocês, deixem nos comentários aí outros vídeos do Peter e também de outros canais, beleza? Então é isso, muito obrigado a todos, aguardem mais vídeos, até a próxima e valeu!